Eu fico impressionado quando eu ouço deputados do PT e do PSOL falando em soberania nacional e falando em unidade nacional, porque que não ficam preocupados no complexo do alemão no Rio de Janeiro, na Rocinha, na favela de Antares, onde um cidadão comum não consegue entrar, onde não tem o Estado presente. É claro que a base de Alcântara vai ter acesso sim dos militares. O que a gente não vai ter acesso é a tecnologia. Quando pousa um avião no nosso país ou um navio e ele representa um outro país, nós não podemos também ter interferência. Então vamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para fazer com que o Brasil realmente se torne um país de primeiro mundo. A base de Alcântara é sim necessária. Música Amém.